Olá, boa tarde! Na quarta-feira, 30 de setembro, será muito mais quente do que hoje. O sol, ele aparece acompanhado por nuvens, mas nada que amenize o calor, porque a máxima, ela chegará a casas dos 37 graus com mínima de 19, muito quente. Não há previsão de chuva aqui para Atibaia na quarta-feira, mas os ventos, eles podem chegar a 14 km por hora. 41,7% foi o índice registrado do sistema Cantareira nesta terça-feira. Até mais!